E aí lá ó, com a moto e com o pisca ligado. Me ajuda aqui pô! Vamos ajudar! Oi pra você que não me conhece, meu nome é Lucas! Provojo! Galera, eu comecei a gravar esse vídeo aqui do nada, eu nem sabia que eu ia gravar esse vídeo, mas a gente voltando pra casa agora de madrugada, eu e a Bruna, 1h20 da manhã, a gente viu um rapaz ali na beira da p... Da piscina? Falei errado! A gente viu um rapaz ali na beira da estrada, que não ajuda, ele tá de moto e ele tá cenando pra alguém ajudar. Só que a gente percebeu muito em cima da hora, aí a gente passou por ele e ia pra casa. Só que tanto eu como a Bruna, a gente ficou com a consciência pesada e tá voltando lá pra ajudar ele, pra ver o que que ele tá precisando. Aparentemente, parece ser um homem que tá voltando do trabalho, que teve problema com a moto, o que você acha? Eu acho que ele tá querendo ir embora pra casa, descansar. Oitado trabalhou o dia inteiro, acabou o gasolina, não recebeu do patrão, ficou sem gasolina. Caralho, borracha! Caralho, borracha! Perguntei o que que você acha, ela descreva a história do cara. Não tinha ninguém na rua, bicho. Quando a gente vai chegar no prédio dele assim, ele vai ficar muito felizinho, né, né, pegou a passagem de dentro. Foi isso que deixou a gente com o peso na consciência. Ele tava assim, ó. Aí o carro foi chegando, ele... Caralho, eu sou um merda mesmo. Ele tava por aqui, né? Mas eu vi que ele... Eu vi que ele montou na moto e saiu. Ele vai tá bem ali na frente. Agora, se a gente não achar ele, é porque ele ia roubar alguém. Oitado trabalhou de... Bruna, ou o cara é trabalhador ou é assaltante. Decide minha filha. Ou então ele é um fantasma. Ah, mas de moto, fantasma de moto. Ou tu que é fantasma? Alô! Eu sou obrigado a falar. Esse programa aqui tá uma porra. Ué, meu bem, cadê o cara, véi? Será que a moto dele funcionou? Vai desaparecer o meu, né, Adrião? Cara, é assombração. É, não encontramos ele. Então vamos pra casa. Nas duas, uma. Desculpa, o número que você já dialou. Nas duas, uma não. De duas, uma. É, ué. Se a gente não encontrou com ele, é porque não era pra encontrar mesmo. Ai, desculpa. Eu acredito muito que as coisas acontecem com um propósito. Então se a gente não tomou... Então se a gente viu ele, voltou e não encontrou de novo, eu acho que é porque não era pra encontrar mesmo. Né, irmão? E outra. Aparentemente era uma pessoa de bem, mas a gente não sabe. Então pode ser que a gente tenha... Esse... Um livramento, né? Não é porque a gente tá chegando de madrugada que eu vou furar com o meu projeto de acordar cedo todo dia. Mas cedo, eu tô de pé. Quer me acordar junto. Ele vai acordar comigo, que a gente vai pra academia. Porque do outro dia lá, comecei a acordar cedo e fui sozinho. Se for dormir. Eu falo mesmo. Um demônio. Tá tendo um derrame. A ração do nosso cachorro acabou. Nosso filhinho. Aí a gente comprou pra ele. Vamos ver a alegria que ele fica. Principalmente quando é uma ração diferente. A gente sempre compra da mesma. Mas uma vez ou outra a gente troca o sabor pra ele comer com mais vontade. Vamos alimentar o filhinho. Quer que eu pegue o resto aqui? Você? Ah, eu? Bem companheira. Também, eu vou botar a ração pra ele. Depois eu volto pra pegar o resto. Que o bicho tá sem ração. Ninguém? Ó, chegou. Chegou. A janta. Olha, alegria. Até maria. Desce daí, desce daí, desce daí. Vai subir em cima da mesa. Nada a ver. Faz isso no self-service pra tu ver. Tu é expulso do restaurante. Cadê a vasilhinha dele? Não, não faz isso que eu tô limpinho. Eu tô com fome, meu bem. Eu tô com fome. Ah, esse mato. O sabor diferente. Além da fome, ele tá comendo algo. Diferente. É. Agora a gente vai se alimentar também, né? Comentos de dormir. Também não, que você não vai dar as contas. Vai me matar de fome, hein? A Bruna já deixou tudo separadinho aqui, ó. Arroz, feijão e macarrão. Quem mexer primeiro vai ganhar um bilhão. Achei eu. Ai! Abre caderno. Ó, essa vai ser minha refeição antes de dormir. Com essa refeição, eu bato a meta de carboidrato do dia. Mas vai ficar faltando proteína. Aí o que que eu faço quando isso acontece? Tomo Whey. Aqui tem três scoops de Whey. Só aqui dentro tem 75 gramas de proteína. Só aqui, ó. Hoje, como eu comi mal, vou ter que botar isso aqui pra dentro. E o meu suco. Eu não consigo fazer refeição sem suco. Impossível. Não dá. Não tem como. É isso aí. Oi, 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 oi. Com a bundinha, moleque. Vai pro pano, hein? Vai pro pano, hein? Pronto. Tá grande, meu bem? Tá começando a aparecer. Essa calça em você antes, tava pra ver nada. Você que ficava futura, agora não. Que engraçado. Tô aqui na época, que eu virava pra ele perguntar, meu bem, e aí? Você tá achando nessa calça, tô com a bunda reta, né? Não, meu bem, tá aí não. Tô com a bundinha gostosinha. Eu nunca falei a frase. Tá com a bundinha gostosinha. Eu nunca falei na vida. Gostosinha? Gostosinha não. Eu falava bunda boa. Alô? Gostosinha. Não menti nada. Mentiu, foi falso. Mentiu, essa foi me agradável. Não, assim é melhor pra sua autoestima, não pra mim. Porque pra mim não faz diferença. Eu vou usar seu corpo do mesmo jeito. Sogrinha, não veja esse vídeo. Obrigado. Choveu hoje, alagou tudo aqui, ó. Como que caiu água aqui? Sei lá, tu pode dar baixo ou não vai dar meu bem? Todo dia tem uma merda. Uma das horas que eu mais gosto do meu dia é a hora que eu vou comer alguma coisa. Porque eu paro, como alguma coisa que eu gosto e assisto televisão. É a única hora do dia que eu assisto televisão, na hora que eu tô comendo. E aí eu boto alguma coisa que eu gosto, sei lá, uma série, um filme. Já aconteceu muito de eu não parar de trabalhar pra comer. Então como que eu fazia? Eu comia trabalhando. Era uma garrafada e ali na frente do computador editando. Então a Bruna me dava comida na boca. Mas eu decidi que nunca mais eu vou fazer isso. O momento da refeição é sagrado, né? Você tem que parar tudo pra aproveitar esse momento. Porque tanta gente queria poder comer num pote. Aí a gente fica nessa de comer rápido, só ir embora. Nem presta atenção na comida que ele tá comendo. Nem degusta nada direito. Tô comendo. Eu preciso de comer, pô. E agora, o tão esperado momento. Aguardado pelas nações. Esperado por gerações. A hora que eu e a Bruna caem junto do patinho. Já avisei que vai dar merda isso. É verdade fazer o quê? Nem vem que não tem. Eu sei que você quer ver a gente caindo. Fala a verdade. É verdade. A outra já tá toda Power Ranger ali, ó. Tá louco? Caí, me ralar tudo. Você sabe que você pode ralar mesmo com isso, né? Aham. A gente vai sair agora pra andar de patins juntos. Na rua. Eita porra do car... Vou colocar aqui o meu patins, então. Minhas proteções. Hoje eu vou com tudo. Kit completa. Até o que protege o punho. Vai, linda. Vai, linda. Você caiu dois com a patinha. Oi, oi, oi. Olha, eu tô conseguindo andar. Mas eu ainda não consigo frear e fazer curva. Só se eu tiver devagar. Se eu tiver rápido, não consigo fazer curva. Tem um tipo de curva que você faz com patins. Você meio que dobra o joelho da perna que tá na frente. Você faz uma curva muito suave. Tentei fazer isso quase cair. O problema aqui, ó, é que é descida. Se não souber frear, se quebra. O medo, né, meu bem? Se joga logo é no chão. Minha sorte é que o meu patins tem um freio ali atrás. Dá pra ver porque tá escuro. Meu bem. Calma aí. Ó, o meu, ele tem o freio ali, ó. Opa. Isso aqui é o freio. O da Bruna não tem. Então ela tem que aprender na marra como freia. E eu também quero aprender. Eu não quero ficar freando com isso. Eu também. Ah, vai a linda. Pra ver, daqui umas duas semanas a gente já vai estar bem sensato. Tu, né? Fiquei que eu sou ruim. Alto, confiança. Ele virou pra lá e me falou assim. Nossa, tia, olha e fica assim. Tadinho. Eu tenho que primeiro aprender a me equilibrar. Ai, meu bem. Mostra que tu é capaz. Vou quebrar com a minha boca no chão. Vou quebrar minha mente. Vai. Aí que tá o perigo. Ó. 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 Tá, espertinho. Se não tivesse grama aqui, ela ia parar lá na portaria. Tô sentindo que a Bruna vai cair. Vai? Deixa eu ver. Caraca, já bateu isso aqui? Ainda bem que tava com proteção, hein? Vai, vou te acompanhar. Oi, 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 oi. Me deu pra cá. Tô sentindo que a Bruna vai cair. Eu também não tô bonzão, não, viu? Cansado, hein? Vamos pra fora. Vamos. A gente andou muito. Vai ter que ser assim, ó. De pouquinho em pouquinho, a galinha enche o papo. Nada a ver o que eu falei agora. Não entendi esse final. Olha lá, criatura, ó. Eita, pô. Ando um pouquinho, vai pra grama. Ando um pouquinho, vai pra grama. Eu desisti já por hoje, porque já caíam 50 tombos. Tô aqui sentada, vendo o bonitão andando. Galera, então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu vi muita gente pedindo nos comentários pra poder gravar andando de patins com a Bruna. E eu tava devendo pra vocês. Então tá aí. E o próximo que a gente gravar andando de patins vai ser num parque. Eu já combinei com ela. A gente vai durante o dia. E até lá a gente vai treinar um pouquinho pra poder fazer mais bonito, né? A Bruna caiu umas 10 vezes. Só hoje. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Não sai daqui sem clicar no gostei. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito pra receber os próximos vídeos. E é nóis. Beijo grande e até o próximo vídeo. Fui! Tchau!